Música Vamos falar de Curiaú. Então, Curiaú é um quilombo do Amapá, de Macapá. Macapá é a cidade onde eu me criei, eu sou marajoara, mas me criei. Convivi com todas as manifestações culturais, aprendi a tocar lá por lá. Então, Curiaú, como eu disse, é um quilombo. E é também o nome da primeira faixa do meu disco, Manuel Cordeiro, Guitarria do Brasil. Onde eu quis homenagear, onde eu quis fazer referência ao quilombo do Curiaú. E essa faixa, ela é um batuque solado na guitarra com tendências africanas e ribeirinhas. Então, eu chamo que é uma guitarrada, batuque guitarrada. Para essa empreita, eu fui gravar em Macapá, porque eu queria muito, a sonoridade original dos tambores do batuque. O macaco e o amassador, além dos pandeiros, dos pandeirões. Tocados com maestria pelo Nena e pelo Adelso Preto. Aqui é um depoimento, aqui é um lance de coração. Quando eu escuto Adelso Preto e Nena tocarem, eu tenho a impressão de estar ouvindo mil anos ou mais de sons. Tamanha a ancestralidade que carregam esses dois meninos. Então, para mim, foi algo muito emocionante gravar o Curiaú, conviver novamente com aquelas emoções que me fizeram feliz na minha infância e adolescência. E a construção dessa faixa, eu convitei um baterista chamado Ian, um baterista sensacional, menino da nova geração, mas que fantástico. E um baixista que eu acho perfeito, o Alan Gomes, é um cara de um estilo, filho de um grande guitarrista, meu companheiro de tráfico do Álvaro. Então, essa faixa foi dirigida pelo Felipe Cordeiro, gravada pelo Jorge, masterizada pelo Felipe em Miami. Então, o resultado dessa faixa, para mim, é uma coisa sensacional, muito emocionante. que eu quero apresentar para vocês, Curiaú, que começou da guitarra com os batuques. Então, a jogada toda dessa música é o seguinte, ela começa, como eu falei, com uma guitarra, é uma guitarra rara, começa com uma guitarra com sotaque africano ribeirinho, que eu acho que isso é muito legal, assim. Bom, a música poderia estar resolvida aí, mas a gente resolveu evoluir, explorar mais esse universo da criatividade, do quanto é que a natureza nos propicia essa liberdade de criação, e a gente foi por outros universos. Fomos para fazer o mar. É o momento que a gente faz um negócio aqui, assim, meio flamenco. E aí, segue por uma suigada. Fizendo aqui de guitarra rica do funk americano. Vai, e tem uma parte que no meio desse batuque todo, dessa festa toda, surge um fraseado romântico, que é assim. Volta pro... Essa jogada era do criatório. Ô sorte! Desculpa! 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 Legenda por Sônia Ruberti